Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por Deus. Pessoal, eu tenho feito atualizações aqui constantemente sobre a questão do dragão tentar dominar o mundo, se tornar a potência hegemônica. Tenho mostrado como eles estão trabalhando na área econômica, estão trabalhando na área científica, na área militar. Tudo isso eu venho trazendo aqui de atualizações, tá? Muita gente vê e fala assim, nossa, mas realmente nós devemos ter medo e tal. Pessoal, tem um pequeno país, eu diria assim, um minúsculo país em vista de outros países que são tão grandes no mundo, que tem nos dado uma lição, que tem nos ensinado como lidar com essa situação. Claro, eles já têm uma experiência com esse tipo de situação, pois são uma ex-república soviética. Foram os primeiros a declarar independência em 1990. É uma lição assim, sem tamanho, tá? Porque é um país com pouco menos de 3 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões e 800 mil. Um território de 65 mil, 66 mil quilômetros quadrados, tá? Então é um país bem pequeno, com uma população pequena, mas que está desafiando um gigante com 1,4 bilhão de pessoas. E eles nos ensinam essa lição. E eu vou mostrar pra vocês aqui. O Brasil precisa aprender com isso. A terra do tio Sam precisa aprender com isso, tá? A Europa em si precisa aprender com isso. É a maneira mais fácil de lidar com eles. Um pequeno país está batendo de frente com eles e mostrando que eles são soberanos e não vão ceder às chantagem do dragão, tá certo? Então eu vou colocar aqui pra que vocês vejam. Você deve estar, assim, curioso pra saber qual é esse país. Você já vai ler na chamada aqui, tá certo? Tá aqui, ó. Como a pequena Lituânia está se opondo ao poderoso dragão. A Lituânia é um país pequeno, com apenas 2,8 milhões de habitantes. Mas isso não a impediu de desafiar o poderoso dragão. Nos últimos meses, a nação báltica intensificou seu relacionamento com a ilha, que é tão desejada aí pelo dragão, tá certo? Tanto que eles estão até preparando pra tomá-la. Intensificou seu relacionamento, o que incomoda a capital aqui, tá certo? A capital do dragão. Que considera a ilha como parte de seu território. No último episódio dessa tensão, o país europeu permitiu que eles abrissem uma embaixada em seu território. A resposta do dragão foi rebaixar suas relações diplomáticas com a Lituânia. Ou seja, eles colocaram um escritório de representação diplomática da ilha. Com esse nome que você tá lendo aí na tela, tá? Vou marcar pra você aqui, ó. Então, é escritório de representação de... Aí você vai ler aqui, tá? Eu não posso pronunciar, infelizmente. O que que acontece? A China rebaixou esse relacionamento diplomático que ela tem com a Lituânia. Agora não são mais relações diplomáticas. Não tem mais um diplomata em si. Ele tem um encarregado de negócios, tá? Foi isso que a China fez em retaliação à autorização, ao aprofundamento das relações entre a Lituânia e a ilha. A disputa começou recentemente quando a ilha anunciou que seu escritório na Lituânia passaria a se chamar escritório de representação, tá? Aqui, ó. Então, isso causou furor. E eles querem fazer a mesma coisa na terra do tio Sam. Vamos ver se o governo lá vai ter coragem. Logo na sequência, em agosto, o dragão retirou seu embaixador da Lituânia. Como eu falei, eu vou até pular essa parte porque é bem longo a reportagem, o artigo aqui. Então, eu vou pular essa parte porque eu já expliquei pra vocês, tá? Que agora é um encarregado de negócios. Sobre o princípio de um só país, eles insistem que a ilha é uma parte inalienável do dragão, que um dia será reunificado. Por outro lado, a política de um só dragão é o reconhecimento diplomático da posição da capital de que há apenas um governo, tá certo? Segundo esta política, o dragão não concorda em manter relações com as nações que reconhecem a ilha como um país independente, tá? E o que fez com muito poucos lugares tivessem laços com a capital da ilha. Tá aqui o nome também, tá? Eu não posso falar, infelizmente. Deixa eu até ajeitar aqui que tá um pouquinho fora de esquadro. Pronto. Essa aí, não sei se vocês repararam que tem um quadrinho novo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, então. Vamos lá. Hoje apenas 14 nações, além do Vaticano, mantêm relações diplomáticas com a ilha. A maioria são pequenas ilhas. Embora alguns países da América Central, como Belize, Guatemala, Honduras e Nicarágua, também se destaquem. O Paraguai é o único sul-americano que a reconhece. Mas a abertura do escritório não foi o único ponto de atrito entre os dois países. Em setembro, e aí eu peço pra você prestar muita atenção, você que estiver me assistindo e quiser recortar esse pedaço do vídeo e mandar nos grupos de WhatsApp, mandar no Telegram, postar no Twitter, faça. É importante. Vejam só, eu vou destacar aqui na tela. Em setembro, o Ministério da Defesa do País Europeu instou os lituanos com telefones de origem do Dragão a descartá-los e evitar comprá-los. De acordo com um relatório do National Cyber Security Center, um telefone dessa empresa aqui, que vocês estão lendo aí na tela, tá? Tinha ferramentas de censura integradas. Enquanto outro modelo dessa outra empresa aqui, tá? Que está participando de leilões aqui no Brasil. Vocês vão entender do que eu estou falando. Apresentava falhas de segurança. Eles disseram que os dados do usuário não são enviados para o exterior, a partir de seus telefones. E a outra empresa que está aqui na tela, tá? Em azul aqui, ó. Onde o cursor está passando. Divulgou que não censura as comunicações. Vocês acreditam? Eu não. E não é qualquer um, tá? É o órgão de segurança cibernética do país. Não é qualquer pessoa que está falando. Não é uma fake news plantada. Não. É um órgão de segurança que fez um relatório falando, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Tá certo? Então não é qualquer coisa. Relacionamento com a ilha. A Lituânia, que nos últimos anos se tornou um centro de referência em tecnologia financeira, defende seu direito de ter vínculos com a ilha. Um importante fornecedor de semicondutores, lasers e outros componentes da indústria de alta tecnologia, mas diz respeitar a política de uma China. A Lituânia reafirma sua adesão à política, tá? Eu falei ali, mas não vou falar de novo. A política de um dragão. Mas, ao mesmo tempo, tem direito de expandir a cooperação com a ilha e de aceitar estabelecer missões não diplomáticas para assegurar o desenvolvimento prático dessas relações, como fazem muitos outros países. A recepção da representação da ilha na Lituânia é baseada em interesses econômicos. Disse o governo lituano em comunicado, tá certo? Então vocês vejam só. Qual a receita para isso? Porque tem uma receita. Não é só, ah, acordei hoje de mau humor, vou bater de frente com a segunda maior potência do planeta. Não. Tem uma receita para isso. Ele tem algo que o respalda. E vocês vão entender o que é. Pouco a perder. Além de tudo isso, há algo fundamental para entender por que a Lituânia se permite irritar o dragão. Ao contrário do que acontece com muitos outros países, a Lituânia não depende tanto dos investimentos do dragão, nem do comércio com ele. Nossa falta de vínculo econômico profundo com o dragão é um aspecto da história, mas definitivamente trata-se de uma parte muito importante, porque basicamente nos dá um pouco de espaço de manobra. No entanto, o dragão está aplicando restrições à importação de bens materiais e também cortando algumas exportações para a Lituânia, o que não deixa Vilnius indiferente, que é a capital do país, da Lituânia. Ainda não sabemos o alcance exato, mas é claramente uma violação das regras do comércio internacional. Disse o vice-ministro da Lituânia que a situação será levantada em fóruns internacionais e também da União Europeia, porque eles fazem parte. Então, se eles estão boicotando um Estado-membro, vai haver represálias. Tem que haver represálias. Eles não podem simplesmente chegar e boicotar um Estado-membro da União Europeia. Então, é nisso que eles estão se baseando. Uma história de oposição aos gigantes. Essa não é a primeira vez que a Lituânia enfrenta uma grande potência. Em 1990, foi a primeira república a declarar sua independência, a República Soviética. A resistência liderada por Vitaltas Landisbergs, avô do atual ministro das Relações Exteriores, Gabrielius Landisbergs, na opinião de Andrijauskas, os nomes são difíceis, né? Na Lituânia, não pode haver uma espécie de ressentimento em relação ao dragão, justamente pela memória deixada após o domínio de Moscou. A União Soviética deixou uma marca e tem conotações muito peculiares, visto que muitos lituanos associam a experiência, como parte da União Soviética, com a experiência dos... Eu não posso falar aqui, mas... Desse pessoal aqui que é perseguido até hoje, tá? Inclusive, é o motivo dos boicotes às Olimpíadas que vão haver no ano que vem. Boicotes diplomáticos feitos pelo Tio Sam, tá certo? Inclusive, a líder da oposição... Aliás, aqui. Mas as controvérsias com eles não param por aí. A Lituânia também se posicionou recentemente contra um dos maiores aliados de Moscou, Belarus, e seu líder, Alexander Lukashenko. Inclusive, a líder da oposição bielo-russa, Svletilana... Svletilana Tikhanov... Tikhanov... Ah, esse é difícil. Tikhanovskaya. Vive na Lituânia desde que fugiu de seu país após as eleições de agosto de 2020, tá? Então, vocês vejam, eles têm uma história já de enfrentar potências. E como eles fazem isso? Mantendo a sua soberania. Não ficando dependente deles. Eles falam claramente aqui que não é... Relações econômicas muito profundas com países ditatoriais não é algo que traz prosperidade. Pelo contrário. A experiência deles mostra o contrário. Então, eles evitam. Eles preferem dar seguimento em relações com democracias liberais. Democracias ali estabelecidas como Singapura, Coreia do Sul. A própria ilha tão desejada aí pelo dragão. Então, eles preferem esse tipo de relação. E aí, eles conseguem bater de frente. Porque não dependem economicamente desses países. E isso é importante. É uma grande lição que fica para o Brasil. Uma grande lição que fica para os países da América do Sul. Você só vai manter a soberania se não depender economicamente de países ditatoriais. Se não, a sua soberania vai para o espaço. Nós estamos pagando um preço alto. Um preço muito alto hoje. Pela política exterior feita no passado. Com esse aprofundamento, essa dependência. Essa sinodependência que o Brasil tem. Claro, eles também dependem de nós? Dependem. Mas, com certeza, o impacto econômico que causaria um rompimento de relações. Ou mesmo, bater de frente com eles. Seria gigantesco. Por isso que é muitas vezes bom você contornar. Para não ter que bater de frente. Isso é sabedoria. E aos poucos, e fazendo o que? Diminuindo essa dependência. Desses investimentos. Essa dependência desse comércio. Como que você faz? Conseguindo novos clientes. Como uma empresa faz. Vamos ter novos clientes. Vamos vender para outros países. Para não depender única e exclusivamente do comércio com esse. Tá certo? É isso que fica de lição para o Brasil. É isso que eles estão mostrando. Um país com 2 milhões e 800 mil habitantes. Ensinando como lidar com uma potência tão grande como essa. Tá certo? Que fique de lição para o Brasil aí. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí. Até a próxima.